Eu sou Joaquim, atleta da Academia Patrocinense de Chadinhos. Convido a todos para participar do nosso evento. No Museu Municipal, às 8 horas da manhã, sábado, dia 23. Espero sua presença. Se você não souber jogar xadrez e mesmo assim precisaria, nós teremos professores ensinando. Conto com a presença de vocês. Conto com a presença de vocês.